Senhor, Tu sondastes o meu coração E me seguraste com a Tua mão Zaqueu por ser sábio da figueira desceu E recebeu Jesus como Filho de Deus E Ele disse sim, contigo vou Com autoridade Jesus chamou Zaqueu desce depressa, pois repousar contigo vou Na Sua casa eu darei ensinamentos e louvor E com os Teus irmãos unidos em amor Zaqueu com humildade Tentisse ao Senhor Metade do que tenho Aos pobres do que se ferir alguém Te peço perdão Jesus respondeu Eu sou a salvação E Ele disse sim, contigo vou Com autoridade Jesus chamou Zaqueu desce depressa, pois repousar contigo vou Na Sua casa eu darei ensinamentos e louvor E com os Teus irmãos unidos em amor E todos murmuravam E todos murmuravam Questionando ao Senhor Como entrar na casa De um pecador E disse Jesus Jesus Afinio de Sião De buscar e salvar Todos da perdição E Ele disse sim, contigo vou Com autoridade Jesus chamou Zaqueu desce depressa, pois repousar contigo vou Na Sua casa eu darei ensinamentos e louvor E com os Teus irmãos unidos em amor 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 A Bíblia relata algo surpreendente que vai acontecer É a vinda do Senhor, um esplendor de glória A Bíblia diz que Ele vem com todo o poder É algo sobrenatural que marcará toda a história É sobrenatural, Ele vem aí É sobrenatural, Jesus vem aí É sobrenatural, Ele vem aí É sobrenatural, Ele vem aí É sobrenatural, Jesus vem aí Um relâmpago que sai do oriente até o ocidente Há-se de ser a vinda do Senhor pra todo mundo ver O sol escurecerá e a lua não dará sua luz As estrelas do céu cairão com a vinda de Jesus É sobrenatural, Ele vem aí É sobrenatural, Ele vem aí É sobrenatural, Jesus vem aí É sobrenatural, Ele vem aí É sobrenatural, Ele vem aí É sobrenatural, Jesus vem aí Os anjos, as trombetas tocarão Os que dormem no Senhor vão te ressuscitar E todos os fiéis com Jesus irão se encontrar Os fiéis subirão Receberão o galardão E na mesa com Jesus irão sear É sobrenatural, Ele vem aí É sobrenatural, Ele vem aí É sobrenatural, Jesus vem aí É sobrenatural, Ele vem aí É sobrenatural, Ele vem aí É sobrenatural, Jesus vem aí É sobrenatural, Ele vem aí É sobrenatural, Ele vem aí E as forças não há mais Quando já não há amor Parece que tudo acabou Quando é inevitável chorar A dor vem te sufocar Parece que é o fim Mas eu te digo que Deus vai agir Não pense que é o fim E que não dá mais Não pense que a sua história já ficou pra trás Não pense que perdeu e não vai insistir Não pense que a vitória nunca, nunca vem pra ti Eu te digo, irmão, não desista não Sei que Deus está lutando por você Não vá desistir nem entristecer Sei que você nasceu pra vencer A aflição tomou conta do seu peito Faltou até palavras pra você orar E pensas que não tem mais jeito A última palavra vem de Jeová Sei que Ele não te esqueceu E que não vai te desprezar Sei que Ele é o mesmo Deus E nunca vai te abandonar Sabe o que se passa com você E pode te ajudar Em qualquer momento Ele vem E muda a sua história Não pense que é o fim E que não dá mais Não pense que a sua história já ficou pra trás Não pense que perdeu e não vai insistir Não diga que a vitória nunca, nunca vem pra ti Eu te digo, irmão, não desista não Sei que Deus está lutando por você Não vai desistir nem entristecer Sei que você nasceu pra vencer 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 Não sei que você nasceu pra vencer E você que você nasceu pra vencer Quando eu te encontrei ferido, te dei amor, te dei abrigo Tuas feridas eu usarei As lembranças do passado, por elas era acorrentado Eu te libertei Prisioneiro do pecado, só fazia tudo errado Olhar cego em pleno vento Feito um barco aderir, era assim a sua vida Só vivia de lamento Mas hoje punha o fim dessa história Filho, eu te falo agora, seu nome no céu está escrito Sou eu o caminho à verdade, sou a fonte inesgotável Sou eu mesmo Jesus Cristo Estou da brisa no vapor, estou no frio no calor Também na linda canção Na mais linda poesia, na perfeita alegria No pulsar do coração Estou na mente da criança, sou a própria esperança Pra quem está desenganado Sou o arquiteto do coração, sou o arquiteto do universo Sempre eu estou por perto Sempre eu estou por seu lado No pulsar do coração, sou o arquiteto do universo Vamos agora, Deus Estou na brisa no vapor Estou no frio, no calor Também na linda canção Também na linda canção A mais linda poesia, na perfeita alegria No pulsar do coração Estou na mente da criança, sou a própria esperança Pra quem está desenganado Sou o arquiteto do universo Sempre eu estou por perto Sempre eu estou por seu lado Sou o arquiteto do universo, sempre eu estou por perto Sempre eu sou do seu lado Sou o arquiteto do universo, sempre eu estou por perto Sempre eu sou do seu lado Sempre eu sou do seu lado Crente tem dono Crente tem dono, não mexa com crente Não brinque com fogo, não pula com a gente Escute agora o que vou te falar Ele é o meu dono, seu nome é Jeová Sansão com a queixada, matou mais de mil Igual esse Deus, ninguém nunca viu Jesus o herói, fez o sol parar E o profeta Eliseu fez o machado flutuar Fez muralha e ação, também fez mar se abrir Mostrou seu poder na vida de Davi Ele azorou e o fogo desceu Quatrocentos homens no instante morrer Crente tem dono, não mexa com crente Não brinque com fogo, não pula com a gente Escute agora o que eu vou te falar Ele é o meu dono, seu nome é Jeová Menino humilhava e zombava a Diana Porque nunca teve um filho a Eucana Mas Ana orava e clamava a Deus do céu E no tempo certo Deus em Deus, Samuel Jogaram os três jovens na fornalha ardente Mas o grande eu sou, nesse trabalho presente Humilharam José, Basteus o exaltou O simples escravo fez governador Tente tem dono, não mexa com crente Não brinque com fogo, não pula com a gente Escute agora o que eu vou te falar Ele é o meu dono, seu nome é Jeová Crente tem dono, não mexa com crente Não brinque com fogo, não pula com a gente Escute agora o que eu vou te falar Ele é o meu dono, seu nome é Jeová Ele é o meu dono, seu nome é Jeová Ele é o meu dono, seu nome é Jeová Ele é o meu dono, seu nome é Jeová Eu era um sonhador Mas não creram em mim Me jogaram em uma cova Só pra verem o meu dono, seu nome é Jeová Só pra verem o meu dono, seu nome é Jeová De saudades eu chorei Vigilante e obediente Em minha vida Deus presente Eu sobrevivi Pensarão que eu tinha morrido Se enganou o inimigo Olha eu aqui Quando Deus quer agir Ninguém pode impedir Operando Ele quem impedirá Abate o exaltado Pega o abrilhado para exaltar Quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Ninguém pode impedir Operando Ele quem impedirá Para o sol e a lua No mar faz uma rua Pra você passar Obrigado Mayara Moura Por essa linda participação Que Deus abençoe É uma honra dele Como cantor e compositor Desta linda canção Não tem covas nem prisões Nem algemas nem grilhões Quando Deus resolve agir Quando Deus quer agir Ninguém pode impedir Operando Ele quem impedirá Abate o exaltado Pega o abrilhado para exaltar Quando Deus quer agir Ninguém pode impedir Operando Ele quem impedirá Para o sol e a lua No mar faz uma rua Pra você passar Para o sol e a lua No mar faz uma rua Pra você passar Não tem covas nem prisões Nem algemas nem algemas nem grilhões Quando Deus resolve agir Me levantei Me levantei Quando soube que Ias passar Por doze anos Procurei alguém Pra me ajudar Mas todos me diziam Não ter mais solução Te procurei Mas por todo lado Só vistava a multidão Aceito do que tinha Ninguém podia me dar a mão Por favor Por favor me dê licença Eu quero o tocar Te encontrei Tocarei apenas na orla Do teu vestir E o milagre E o milagre Ficará Com mim Meu pai Ombra-me Estou curada 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 Porque virtude deve sair Estou curada E toda multidão Estou curada Estou curada Fui eu Senhor Estou curada E no mesmo instante Eu fiquei curada Em ti a minha fé Foi aumentada A tristeza saltou de alegria Fui eu, Senhor E no mesmo instante eu fiquei curada Em Ti a minha fé foi aumentada Foi de mim embora a emborrachia Estou curada Estou curada Estou curada Toquei em Seu coração Com a minha adoração Eu estou curada Estou curada Estou curada Porque a virtude deve sair e toda a multidão viu Eu estou curada Eu estou curada Fui eu, Senhor E no mesmo instante eu fiquei curada Em Ti a minha fé foi aumentada A tristeza saltou de alegria Fui eu, Senhor E no mesmo instante eu fiquei curada E no mesmo instante eu fiquei curada Pode adorar que Ele está neste lugar Maria Como é que eu posso imaginar um simples cajado Abre o mar Como é que eu posso te explicar um ferro nas águas Não afundar Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Ele é fiel Nunca abandonou os teus Foi a mão de Deus Pode acreditar Pode adorar Ele está neste lugar Como é que eu posso acreditar Usar um corpo para um homem alimentar Como é que eu posso imaginar Com sete voltas das muralhas derrubar Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Ele é fiel e nunca abandonou os teus Foi a mão de Deus Pode acreditar Pode adorar Ele está neste lugar Como é que eu posso te explicar A ar, salvar com sal, fazer água dançar Como é que eu posso acreditar Uma ar, simples cajada, mais de mil homens matar Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Ele é fiel e nunca abandonou os teus Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Pode acreditar Pode adorar Que ele está neste lugar Como é que eu posso acreditar A ar, salvar com sal, passar e vai com terra Fazer cego enxergar Como é que eu posso imaginar Morto em decomposição Da cova se levantar Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Ele é fiel e nunca abandonou os teus Foi a mão de Deus Pode acreditar Pode adorar Pode adorar Pode adorar Ele é fiel e nunca abandonou os teus Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus José na cova José na cova Atraído pelos irmãos Me sentia assim Me sentia assim Me sentia assim Sansão sem forças E H sem direção Tava e com medo Na caverna de Adulão Viúva sem nada Esperando provisão Eu era assim Garço perdido Era um museu sem luz Sem alegria Sem a presença de Jesus Da pera velha O inquilino era invasor Sem alicerce O vento veio e me jogou no chão Mas Jesus chegou E me pegou pelas mãos Estou alicerçado Sou uma nova construção Hoje eu sou próspero Tenho uma visão Que o meu Deus me exaltou As minhas forças Ele também restaurou Tenho direção E hoje sei pra onde vou Saí da caverna E a autoridade Em minhas mãos colocou E a provisão O meu Deus me enviou Ele é o mesmo Ele é o mesmo O meu Deus nunca mudou Eu era assim Garço perdido Era um museu sem luz Sem alegria Sem a presença de Jesus Da pera velha Da pera velha O inquilino era invasor Sem alicerce O vento veio E me jogou no chão Mas Jesus chegou E me pegou pelas mãos Estou alicerçado Sou uma nova construção Hoje eu sou próspero Hoje eu sou próspero Tenho uma visão Que o meu Deus me exaltou As minhas forças Ele também restaurou Venho em direção E hoje sei pra onde vou Saí da caverna E a autoridade Em minhas mãos colocou E a provisão O meu Deus me enviou Ele é o mesmo O meu Deus nunca mudou Profeta, vou te dizer Sei você não está sabendo Meu marido já morreu Servo bom, bem honesto Era sempre obediente Era temente a Deus Agora querem as crianças Minhas únicas esperanças Querem tirar de mim Pra aumentar meu desespero Estou vivendo um pesadelo Deus o que será de mim O que você tem em casa O profeta perguntou Tenho uma botija em gostar Com um pouquinho de azeite Foi só o que me sobrou Pede vasilhas emprestadas Entra pra dentro de casa Fecha a porta e vai orar Deus não desampara ninguém E o pouquinho que você tem Ele vai multiplicar Ele multiplicou o azeite Também multiplicou o pão Restitui a sua vida E te enche de unção Quem pensou que era o fim Vai ficar surpreendido Quando te encontrar assim O que você tem em casa O profeta perguntou O profeta perguntou Tem uma botija em gostar Com um pouquinho de azeite Foi só o que me sobrou Pede vasilhas emprestadas Entra pra dentro de casa Fecha a porta e vai orar Deus não desampara ninguém E o pouquinho que você tem Ele vai multiplicar Ele multiplicou o azeite Também multiplicou o pão Restitui a sua vida E te enche de unção E te enche de unção Quem pensou que era o fim Vai ficar surpreendido Quando te encontrar assim Ele multiplicou o azeite Também multiplicou o pão Restitui a sua vida E te enche de unção Quem pensou que era o fim Vai ficar surpreendido Quando te encontrar assim Perdi meus pais E sem visão Eu fiquei abandonado E pelo mundo Feito um menino jogar Sem esperança E sem vontade de viver Por muitos anos A mendigar Por um pedaço Por um pedaço de pão Sem cobertor Minha cama Era o chão Cheguei a pensar Que ali era o meu fim Mas de repente Houve um alvoroço De uma grande multidão E apressadamente Eu me levantei do chão E perguntei E perguntei Quem ia passando ali Quando falaram O nome dele Eu comecei a aclamar Alguém falava Ele não vai te escutar Não adianta Você não vai conseguir Você não vai Não desisti Mais uma vez Comecei a aclamar assim Em alta voz Mas de repente Eu comi a aclamar Porque você não vai conseguir Desistência Melhoroço Melhoroço É O que eu faço Eu vou conseguir Eu vou conseguir Doce E as duas Coisas 교aao Por um pedaço Legenda Adriana Zanotto Não adianta, você não vai conseguir Não desisti, mais uma vez comecei a clamar assim Em alta voz, Jesus ó filho de Davi Lhe peço agora, tenhas compaixão de mim Com a voz suave, me perguntou O que queres que eu te faça? Que as minhas vistas, Senhor, sejam restauradas No mesmo instante, eu voltei a enxergar Hoje eu sou livre, posso viver E enxergar além de tudo Vivo na luz, Deus me tirou do escuro Vivo o presente e Ele guarda o meu futuro Vivo na luz, Deus me tirou do escuro Pai, eu sei que eu errei E me precipitei Não quis em te esperar Quando precisei Procurei os amigos Pra me ajudar Gastei tudo o que tinha Muita fome eu senti E não pude suportar Decidi voltar atrás Ir pra casa do meu pai Hoje eu resolvi voltar Pai, não esperava te encontrar Na porta me esperar Te peço perdão Segurei minhas mãos Quero contigo conversar Senta aqui juntinho a mim Filho, te aceito sim Uma festa vou te dar Eu vou te dar Todo esse tempo eu chorei Filho, sempre te esperei Para casa retornar Pai, estou de volta Daqui não quero sair Em tua casa, pai Eu quero te servir Eu reconheço Que lá fora foi ruim Pai, quero viver E andar em santidade Tua presença me traz paz e liberdade Tristeza é passado Agora tenho felicidade Pai, estou de volta Pai, estou de volta Daqui não quero sair Em tua casa, pai Eu quero te servir Eu reconheço Que lá fora foi ruim Pai, quero viver E andar em santidade Tua presença me traz paz e liberdade Tristeza é passado Agora tenho felicidade Pai, estou de volta Daqui não quero sair Em tua casa, pai Em tua casa, pai Eu quero te servir Eu reconheço Que lá fora foi ruim Pai, quero viver E andar em santidade Tua presença me traz paz e liberdade Tua presença me traz paz e liberdade Tua presença me traz paz e liberdade Tristeza é passado Tristeza é passado Agora tenho felicidade Enquanto eu tenho felicidade Enquanto eu tiver lágrimas Enquanto eu tiver lágrimas Pra chorar perante a ti Enquanto eu tiver forças Vou lutar, vou prosseguir Sei que não mereço Mas eu quero te pedir Ainda sou teu filho Pai, eu quero te servir Pai, eu quero te servir Hoje estou aqui Quero saber o que aconteceu Por que saiu assim Se o culpado não fui eu Mas eu te perdoe Mas eu te perdoe E te convido pra voltar Ainda estou aqui De braços abertos A te esperar Nunca te esqueci Nem vou te esquecer Todo sofrimento Sofri por você Na cruz me entreguei Meu sangue derramei Pra te ver nascer Rotei pra te buscar Cumpri o que prometi Sou seu advogado Sou teu defensor Estão te acusando Mas estão se esquecendo Que contigo eu estou Para onde for Estou do teu lado O acusador Acusa o teu passado Mas eu sou fiel Te vejo do céu E te mantenho guardado Tenho a missão De te proteger Todos os momentos Estou com você Não está abandonado Seu nome no céu Sempre é lembrado Sempre é lembrado Não fui eu Mas eu te perdoa Mas eu te perdoa E te convido Pra voltar Ainda estou aqui De braços abertos A te esperar Nunca te esqueci Nem vou te esquecer Todo sofrimento Sofri por você Na cruz me entreguei Meu sangue derramei Pra te ver nascer Voltei pra te buscar Cumpri o que prometi Sou seu advogado Sou teu defensor Estão te acusando Mas estão se esquecendo Que contigo eu estou Para onde for Estou do teu lado O acusador Acusa o teu passado Mas eu sou fiel Te vejo do céu E te mantenho guardado Tenho a missão De te proteger Todos os momentos Estou com você Não está abandonado Seu nome no céu Sempre é lembrado General de guerra Já chegou aqui Trazendo vitória Para você General de guerra Já chegou aqui Receba um som Receba poder Cerca de quinhentos Crentes estavam reunidos Porém somente Cento e vinte Foram revestidos Pois perseveraram Sempre assim Orando, jejuando E esperando até o fim O dia de Pentecoste Então aconteceu O vento impetuoso Lá do céu desceu E todos foram cheios O poder de Deus E todos foram cheios O poder de Deus O general de guerra Já chegou aqui Trazendo vitória Para você O general de guerra Já chegou aqui Receba um som Receba poder O general de guerra Já chegou aqui Trazendo vitória Trazendo vitória Trazendo vitória Para você O general de guerra Já chegou aqui Receba um som Receba poder O general de guerra O general de guerra Já chegou aqui Receba um som Receba poder O general de guerra Já chegou aqui Trazendo vitória Para você O general de guerra Já chegou aqui Receba um som Receba poder E se você não sentiu Coloque agora Sua vida no altar Eu sei Que o Espírito Santo Já está neste lugar E se você não sentiu Coloque agora Sua vida no altar Mas se você não sentiu Coloque agora Sua vida no altar Mas se você não sentiu Coloque agora Sua vida no altar Jesus passando Por dentro de Jericó Ele não andava só Com ele ia multidões E de repente Pra Figueira ele olhou E em cima avistou Um homem carente de perto Desce daí Tenho algo pra te falar Em sua casa quero entrar Hoje eu sou ósculo seu Muito alegre Ao descer se apresentou Sou um homem pecador Preciso de um pé tão seu Em meio a conversa Para o mestre ele falou Sei que eu fui o impostor Mas se eu me arrependi Vou devolver Tudo o que de alguém roubei Senhor sei que eu errei Me perdoe por favor Jesus falou Este é o filho de Abraão Está aqui o meu perdão Salvação veio a esta casa Pois eu não vi Condenar e nem julgar Vim ao mundo pra salvar E te dar novas moradas Deixa Jesus Hoje em tua casa entrar Batendo na porta está Não endureça o coração Deixa Jesus Ser o dono da sua vida Só ele tem a saída Pra esse mar de ilusões Para os sedentes Ele é a fonte certa Jesus é a porta aberta Jesus é a salvação Em meio a conversa Para o mestre ele falou Sei que eu fui o impostor Mas se eu me arrependi Vou devolver Tudo o que de alguém roubei Senhor sei que eu errei Me perdoe por favor Jesus falou Este é o filho de Abraão Está aqui o meu perdão Salvação veio a esta casa Pois eu não vi Condenar e nem julgar Vim ao mundo pra salvar E te dar novas moradas Deixa Jesus Hoje em tua casa entrar Batendo na porta está Não endureça o coração Deixa Jesus Ser o dono da sua vida Só ele tem a saída Pra esse mar de ilusões Para os sedentes Ele é a fonte certa Jesus é a porta aberta Jesus é a salvação Jés justamente E a filosofia E não dorme allt ocean E não dorme Mesity E não dorme Vernièrement едa com a ‒ E não dorme Para despedida Ele é o que eu